Zabutina, tu tem como ficar aqui pra mim cuidando enquanto eu vou no banco? Ah, pode deixar comigo. Vai lá sossegadinho que aqui eu cuido de tudo. Confia. Oi, eu vou querer um café gelado. Café gelado? Ah, meu, você vem só amanhã, que aí de noite o café que sobrar eu deixo numa chaleira e nem esquenta amanhã, já deixo pra você gelar. Eu, hein? Você é maluco, eu vou embora. E você é louca? Ah, você tá precisando de um café, viu? Oi, moço. Opa, bom. Quero um croissant, por favor. Ah, moça, me desculpa, viu? Mas eu não posso te dar meu croissant por modo que ele não tá disponível. Eu, hein? Você é maluco. E você é louca. Ah, você tá precisando de um café pra modo que você acarmar, viu? Ah, você pensa palácio? Eu, hein? Ah, ainda bem que você voltou. Veio dois clientes aqui, não fizeram nada. Não sei o porquê. Ah, eu não sei o porquê. Ah, eu sei lá. Ah! Ah, eu sei o porquê. Ah!